Quem é você de verdade? O que te faria feliz de verdade? Quais são as intenções reais do seu coração? Para que lado, se você for, você vai se estar bem? Mas se você for para o outro lado, você vai se estar muito mal? Você se conhece de verdade? Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Por isso, fique aí até o final do vídeo. Por ora, se inscreve nesse canal, porque todo dia eu faço uma meditação que tem abençoado milhares de pessoas. E eu queria participar mais de perto também do seu dia a dia. Toca no sininho, que aí todo dia você vai se lembrando que tem um vídeo novo, tá bom? Isso vai ser muito positivo para a nossa caminhada de fé, minha e sua. Hoje quero ler o texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 5, que diz assim, As intenções do coração do homem são águas profundas, mas quem é sensato as traz à tona. Vou repetir. As intenções do coração do homem são águas profundas, mas quem é sensato as traz à tona. A verdade é que a maioria das pessoas não sabe muito bem o que quer, não tem uma noção muito clara do que deveria fazer da vida. Não tem um entendimento muito claro do que lhes faria feliz de verdade. A maioria das pessoas vai tentando uma coisa ou outra, vai se enveredando em um caminho ou outro, acreditando que de alguma maneira esse caminho possa trazer felicidade, possa trazer reconhecimento, possa trazer recursos financeiros. Afinal de contas, todos nós precisamos também de recursos financeiros. E essas pessoas vão por esse caminho entendendo que serão felizes, serão satisfeitas e terão uma vida digna, abençoada e feliz. Mas não é verdade. Nós conhecemos muitas pessoas que têm recursos, que têm reconhecimento, que têm uma carreira aprovada, mas faltam alguma coisa, fica faltando um detalhe. Não há uma alegria real, não há uma satisfação plena. Tudo o que conquistaram não faz com que se sintam plenamente felizes. Por exemplo, o Elvis Presley foi uma pessoa extremamente bem sucedida como cantor, como ator, como compositor. Ele fez shows para milhares de pessoas, shows transmitidos pela televisão, com milhões de pessoas assistindo. Ele teve CDs, na verdade, eram IPs na época, que foram comprados por milhões de pessoas. Mas, no entanto, ele sentiu um vazio dentro de si. Ele tentava preencher isso de várias formas, inclusive com remédios, com drogas. E, no final da vida dele, ele tem uma coisa meio complicada de entender. Porque ele não queria abrir mão da sua carreira, sua carreira secular, sua carreira de músicas normais, do dia a dia. Mas ele grava um LP para Deus. E é justamente esse LP o maior recorde da vida dele. É o LP que lhe dá, inclusive, um prêmio que ele não havia ganho ainda, o Grammy. E ele se torna uma pessoa mundialmente conhecida, porque aquelas canções, elas efetivamente alcançaram milhões de corações de pessoas sedentas por Deus. O Elvis Presley morre e morre sedento, morre e morre triste, morre e morre drogado, mesmo sendo alguém realizado humanamente falando. O que eu estou querendo dizer é que, dentro do coração dele, lá dentro, se ele procurasse, ele encontraria detalhes do que realmente lhe daria felicidade. Talvez ser um cantor para Deus. Talvez abandonar a carreira dos shows, em cassinos, das temporadas, das turnês, para falar de Jesus através de canções, usando a sua bela voz. Mas ele nem tentou isso definitivamente. Por quê? Porque talvez não descobriu, lá nos porões da sua consciência, nas entranhas do seu coração, o que realmente lhe daria prazer. Eu era analista de sistemas, eu estava ganhando bem, já tinha comprado apartamento, já tinha comprado carro zero, estava com a vida caminhando, numa direção legal, próspera. Mas quando eu fiz o mergulho nas águas profundas do meu coração, eu percebi que eu só seria feliz se eu fosse pastor. Eu só seria feliz se eu estivesse tentando ajudar pessoas a conhecer a Deus, a viver pra Deus, a abrir mão dos seus pecados. porque pecado dói, pecado maltrata, pecado afasta amigos, pecado humilha a gente, pecado traz uma sensação de derrota. Então, ajudar pessoas a se libertar disso, é o meu chamado. E aí, eu não preciso ganhar o dinheiro que eu sonharia ganhar numa carreira, eu não preciso ter a fama que talvez uma carreira pudesse me dar, porque quando eu mergulhei pra dentro de mim, encontrei o caminho de Deus pra minha vida. O caminho da gente, diz o texto, são águas profundas, mas o sensato as traz à tona. Ou seja, a pessoa sensata, ela procura analisar o que realmente vai me fazer feliz, onde Deus me quer, o que me traria a realização. e ela vai atrás e ela encontra. E aí, ela começa a desfrutar de um patamar de vida que pouca gente desfruta. É o patamar da satisfação pelo cumprimento do seu propósito. Vai por esse caminho. Procure no seu coração sua verdade. Não vai atrás de dinheiro, de poder, de fama, achando que quando você conseguir, você vai estar feliz. Um monte de gente conseguiu e se matou até de tanta frustração. É Deus que vai te revelar o que vai te trazer felicidade plena. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Amanhã tem um próximo vídeo. Fica com Deus e me faz um comentário que você achou do vídeo aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!